Olha só, agora a gente vai fazer uma questão de princípio multiplicativo. Para acomodar a crescente quantidade de veículos, estuda-se mudar as placas atualmente com 3 letras e 4 algarismos numéricos para 4 letras e 3 algarismos numéricos, como está ilustrado abaixo. Mudou tudo, né? Virou placa Mercosul, mas enfim. Considere o alfabeto com 26 letras e os algarismos de 0 a 9. O aumento obtido com essa modificação em relação ao número máximo de placas em vigor seria quanto? Então, presta atenção. O inicial, a forma inicial, tem 3 letras e 4 números. Então, quantas casinhas multiplicativas nós temos? 1, 2, 3 para letras e 1, 2, 3, 4 para números. Então, você tem quantas possibilidades para a primeira casinha? 26, porque são 26 letras. Pode repetir, então, 26, 26 e 26. E no caso dos números, nós temos 10 algarismos, porque o 0 também é algarismo. Então, você tem 10 vezes 10, vezes 10, vezes 10. Multiplicando todo mundo, usando o princípio multiplicativo, né? Essa é a ideia. Você vai ter quantas possibilidades de placas da forma inicial, da forma antiga? Você vai ter 26 elevado ao cubo vezes 10 elevado à quarta potência. Por que é isso? Porque o 26 aparece 3 vezes e o 10 aparece 4 vezes. Agora, a forma final... Qual que é a forma final? Bom, a forma final vai ter 4 letras e 3 algarismos. Então, você vai ter, de novo, 26 para as letras, mas agora você tem 4 vezes aparecendo, né? Então, você tem 26 à quarta. E os números? 10, mas aparecem ao cubo. Então, o total aqui vai ser de 26 à quarta vezes 10 ao cubo. Agora, você precisa ver qual que é o aumento do final em relação ao inicial. O que você vai fazer? Você vai pegar o final e dividir pelo inicial. Mas vai ter um truque sórdido aqui logo mais. Bom, aqui você vai ter 26 à quarta vezes 10 ao cubo, dividido por 26 ao cubo vezes 10 à quarta. Vamos pensar aqui. Pegando o 26, você tem divisão de potências de mesma base. Então, você vai ter 26 elevado a 4 menos 3, porque você tem que subtrair os expoentes. E, no caso, o 10 é a mesma coisa, só que vai ser 3 menos 4. Então, você tem exatamente 26 vezes 10 elevado a menos 1. Isso aqui é a mesma coisa que 2,6, né? Você divide por 10. Mas você vai falar assim, ah, então é superior ao dobro ou inferior ao triplo. Só que isso aqui não é o aumento. Isso aqui é o número de vezes que um é maior que o outro. Só que você tem que considerar que já existe uma vez o total desse aqui. Então, você vai pegar o 2,6 e vai subtrair dele 1. Isso aqui vai dar 1,6. E aí, sim, a resposta correta é a A, inferior ao dobro. Entendeu? Porque o aumento não foi de 2,6, o aumento foi de 1,6. Você adicionou 1,6 vezes em relação ao original. Essa é a ideia. E aí, sim, a resposta... Obrigado.